Gente, última sexta-feira do mês é sempre especial, né? Especial de arte, artesanato e você sócio ainda não ligou, ainda não mandou e-mail? Não perca tempo, liga correndo, manda seu e-mail porque hoje sócios tem mais chance de ganhar aqui no sorteio do mulher.com É uma maneira da gente retribuir essa doação que é fundamental para a manutenção da TV Século XXI E é graças a doação dos sócios que eu consigo entrar todos os dias aí na Casa de Milhões de Brasileiros junto com os nossos convidados Falando em convidados já tem mais uma aqui, Letícia Abico com a técnica do furoshiki, tudo bem Letícia? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez, sempre um prazer recebê-la Letícia, para o Natal também furoshiki é uma ótima pedida, né? Sim, a sobrevivência do furoshiki tem existido em função dos presentes, né? E para o Natal é interessante a gente estar se prevenindo, comprando tecidos e fazendo os quadrados para as embalagens E hoje tem aí uma variedade de tecidos com temas latanilos, um mais lindo que o outro, né? Com certeza Então, você tem que comprar todos os tecidos E para quem não sabe costurar, a gente pode estar utilizando toalhinhas de chás, né? Guardanatos para embrulhos de presentes Legal, vamos ensinar dicas então para o pessoal que está nos acompanhando? Vamos Você já está vendo aí algumas opções Isso O furoshiki então é uma técnica muito antiga, incentiva a reciclagem Olha, é uma embalagem bem simples e junto com a campanha de redução das sacolas plásticas, né? Eu acho que o furoshiki está chegando em boa hora e reforçando as embalagens, as mesmas bolsas que fazemos com os panos quadrados Podemos estar presenteando as pessoas, né? Uma sugestão aqui de presente, uma planta, um vaso Embalagem de presente com tecido quadrado Ficou lindo esse vaso Isso, o furoshiki é uma expressão japonesa que designa um pano quadrado Então, pode ser uma toalhinha de chá, né? Você está ali e você pode estar fazendo um duplo presente Você vai usar a nossa embalagem de tecido Isso, você economiza e você pode estar reutilizando de várias outras formas Então, você pega ali, nossa sugestão, uma toalhinha de chá natalina Faça o triângulo e faça uma bolsa Inclusive, eu já ganhei um presente em TNT Aliás, eu trouxe uns embrulhos prontos em TNT Como sugestão de utilização, um material bastante acessível E você pode estar fazendo oficinas Isso, com um material mais acessível, né? E fazendo embalagens com tecidos quadrados Feito o triângulo, você vai fazer dois nós Um aqui, outro aqui, tá? Você vem ali estreitando uma das pontas Calcule aproximadamente metade do caminho e faça o nó de uma ponta É bem simples Do outro lado, a mesma coisa Você venha estreitando Faça uma Calcule mais ou menos a metade do caminho E você vai fazer outro nó de uma ponta Feito isso, você vai abrir na estampa Olha, deu na estampa Você vai guardar os nós Puxando assim lateralmente Você vai encontrar um franzido bastante interessante E aqui no caso A nossa sugestão É você colocar uma plantinha dentro Você coloca a plantinha Pode ser E você vai fazer uma Outra amarração aqui Esquerda Direita Você vai, além de poder transportar com mais facilidade Você já tem um embrulho de presente, né? Para a sua plantinha E a base desse embrulho é a bolsa Vamos relembrar a bolsa De repente para aquela pessoa Que esqueceu, não assistiu Porque eu lembro que daqui A gente também tira uma bolsa linda Sim Tá? Feito isso Aqui o tecido é um pouco menor Mas se fosse um quadrado com medidas maiores Feito isso Você vai fazer o nozinho aqui Esquerda Direita Você já tem uma bolsinha Olha, você pode estar incrementando aqui Dando uma torcida Outra bolsinha aqui Tá? Aproveitando essa mesma embalagem Você pode estar Embalando um biscoito Por exemplo Tá? Vamos fazer novamente Pode ser uma toalhinha de chá Quadrado, vira, faz o triângulo, né? Rapidinho eu vou fazer Você encontra toalhinhas de chá Num preço bastante acessível E você pode estar fazendo Embalagens com Com essas toalhinhas Ou Ou mesmo escolhendo tecidos Do seu gosto Fazendo quadrados Novamente Vamos abrir E aqui no caso A nossa sugestão É uma caixinha de biscoito Já está aqui Já está aqui Tá? Ou um panetone Um biscoito E aqui em cima Você vai fazer um nó Tá? Letícia, vamos relembrar o nó Para quem está em casa? Pediu só para a gente Ficar um pouquinho mais para cá Porque tem a dica do segredo Sim Com esquerda e o direito, né? É bem fácil E todas as embalagens De frouxo Que você vai utilizar Esse nozinho Então o segredinho É assim Você pega as duas pontas Para cima Certo Você vai colocar A ponta esquerda Sobre a direita Fazendo um X Feito esse X Você comece o nó Tanto faz o lado Lado que gira Tá? Comece o nó Feito isso O segredo está aqui Desta vez A ponta direita Sobre a esquerda Esse é o segredo E você vai finalizar Tá? Aqui você Enfeite, né? Ele fica um laço, né? Você abrir Fica um laço Bem bonitinho Tchau! 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 Obrigado.